Para fazer um bolo sem glúten, para que ele fique fofinho, para que ele fique com uma textura boa, a gente faz então um mix de farinhas. Mas existe também no mercado farinha que já vem pronta, que já é o mix das farinhas, a farinha especial sem glúten. Ela já é um mix, ela tem farinha de arroz, amido de milho, polvilho e espessante. Mas eu vou mostrar para vocês como faz o mix. Aqui a gente começa com a farinha de arroz, todos os produtos lá do armazém Grendelha. Aqui já tem a quantidade certa no mix, na proporção que vai de farinha de arroz, de polvilho. Aqui nós temos polvilho doce. E a terceira, que é a fécula de batata. Agora no mix, você mistura bem as três farinhas de arroz, a fécula de batata e o polvilho. E coloca então num vidro, se você não for usar tudo na hora, se você tiver comprado a medida correta, você já usa, ou se não, você coloca num vidro, fechadinho e guarda. Bom, você começa assim, com os ovos, bate na batedeira. Essa daqui é um multiuso, mas eu tô aqui com os ganchos da batedeira, certo? O óleo de coco e a açúcar demerara. Bom, gente, aí você tira a mistura da batedeira e começa a acrescentar a farinha. Nessa hora, você pode colocar também o leite de coco. Agora, por último, a gente coloca o fermento químico. Mexe rapidamente e já leva ao forno, que está pré-aquecido a 160 graus. Agora vamos levar ao forno, pré-aquecido, a 160 graus por 30 minutos. Enquanto o bolo assa e esfria, porque é super importante desenformá-lo já frio, a gente vai fazer a calda. A calda, a gente usa, então, leite de coco, coco ralado e açúcar demerara. Olha, agora é só esperar engrossar. Gente, esse é o ponto da calda. Olha só que gostoso. Quase um beijinho. Agora a gente vai colocar em cima do bolo. Gente, o meu demorou 40 minutos, talvez pelo fato que eu usei uma forma pequena para fazer ele alto, porque eu acho que fica super bonito para apresentação. Uma coisa opcional é fazer furinhos para a calda entrar, né? Então vamos começar assim, a derramar a calda, deixando que ela entre nos furinhos e que deixe o bolo bem molhadinho. Gente, eu vou finalizar ele com os moranguinhos frescos, porque além de morango ir muito bem com coco, vai dar um contraste de cor. Mas, obviamente, que é opcional. Você faz se você quiser. Mas se você tiver um moranguinho, olha como dá um contraste de cor bacana. Se você quiser rever essa receita, vá até o nosso canal do YouTube, endereço aqui na sua telinha. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber, então, todas as notificações cada vez que a gente tiver feito uma receita nova. Não esquece de curtir a receita e de deixar nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Se você quer ver alguma coisa específica, mande o seu alô. Quero que você converse comigo, tá bom? Gente, tá aqui o resultado da nossa receita, do nosso bolo, que é sem glúten e sem lactose. Todos os ingredientes, já falei pra você, você encontra lá no armazém Grindelha, que te atende tanto pelo WhatsApp quanto presencialmente e faz entrega também lá no armazém. Gente, agora só falta abrir pra ver se tá gostoso, né? Vamos lá? Vamos ver se ficou boa essa massa? Hum! Uma delícia! Se você não sabe que é glúten-free, você não vai adivinhar. Muito, muito gostoso, muito macia. Música Tchau, tchau, tchau.